O boneco tá quadrado, velho, como assim, mano? Muito bugado. Opa, e aí, mano, como vocês estão, velho? Vocês estão de boa? Seguinte, cara, hoje vai ser bem legal, mano, porque eu vou tá ajudando, inclusive eu tô ajudando não, né, porque os caras já são ricos, tipo, bom. E, mano, eu vou tá comprando os itens lá, sabe? Que tem um jeito que eles colocam itens, e eles vão lá e faz o item deles e coloca no catálogo. Mano, olha que privilegiado, cara, nem é privilegiado, nem consegue colocar os próprios itens no catálogo. Não, relaxa. Caraca, velho, muito da hora, mano. E é isso, eu vou tá comprando aqui, velho, eu vou tá tentando achar uns youtubers que tem itens. Eu sei que o Toaqui lançou, mano, ele lançou o item dele, eu pensei, vou fazer, velho. Aí eu vou tá comprando lá, mano. Ai, velho, é muito da hora. E é isso, mano, se você gostar do vídeo, deixa o like aí, hein. Deixa o like aí, mano, que eu tô ligado que você, né, tá ligado, ó, meu título é o quê, mano? E se inscreve aí no canal e ativa o sininho, se você é novo, velho. E é isso, mano, eu acho que vai ser bem legal, velho, porque é top, eu vou entrar aqui na minha casa, olha a minha casa aqui, ó. Tá o DJ Azeitona aqui, ó. DJ Azeitona. Top, 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 gostei, gostei, gostei. Muito da hora, muito da hora, velho. Ai, velho, que top, mano. Ai, o que vocês acharam dessa atualização de Halloween aqui, velho? Que lê, mano, ficou muito bonito, velho. Que assustador, cara, olha. Tem até um lobo de fundo aí, é, rugindo, não sei, latindo, sei lá. E, mano, ficou macabro, olha só que sinistro, cara. Mano, muito filé, cara, que legal, gostei, gostei, velho, mano. E é isso, vamos parar de enrolação e vamos lá, mano, que, ó, gostei, gostei. Beleza, mano, tô aqui no Obrox, olha, de boa aqui e vamos tentar comprar aqui alguma coisa, doido. Eu vou primeiro no Toaki, que eu sei que ele já lançou ontem, velho, o item dele muito filé, mano. E vamos lá, ó, ele tá em meio skinzinho aqui, ó, e lembrando, né, tem que falar, né, quem quiser me dar follow aqui, mano, no Obrox. Eu sempre deixo meu follow ativo aqui, ó, no Obrox, então, mano, quem quiser aqui, velho, daí, mano, aí cê entra no jogo comigo, beleza? É nóis, velho, vai me ajudar muito, ó, uma, dois caras. E é isso, vamos lá, eu tenho o Toaki adicionado aqui, olha, é o Toaki. Olha o perfil dele aqui, ó, o cara é pro, então aqui é gente boa. Vamos lá, vamos aqui pra baixo, olha, eu tenho a extensão do Obrox, então vai ser mais fácil, olha. O cara tem dois dominos, né, não é um, um dominos, não, o cara tem dois dominos, velho. Caraca, mano, o cara é muito, nossa, velho, o cara é rico demais, velho. E eu aqui de boas com meus 600 Robux, velho. E é, isso aqui, ó, esse item que ele lançou ontem, eu acho, mano, caraca, velho, que da hora, mano, muito bonito, velho. E, tipo, é sem Robux, velho, o item tem até um Sharingan aqui, olha, ó. Olha as pontinhas aqui, ó, que da hora, velho, muito bonito. Vamos lá, comprar, GG, comprei, eba, GG, velho. O item do Toaki é muito bonito, velho, caramba. Essa negocinha é muito, é tipo futurística, eu gostei, eu gostei demais. Vamos vir aqui em inventário agora e vamos tá equipando. Essa extensão eu coloquei hoje, então eu não sei muito bem mexer. Ah, é, Avatar, vamos lá, vim aqui em Avatar, é, Red Craybun Sippy, é esse nome que ele colocou, sei lá. Vai, tô equipando aqui, mano, ruim que demora, velho, mas tá de boa, olha, vamos ver como que fica, hein. Aí, mano, carregou, velho, olha que da hora como que ficou, mano. Olha nas minhas costas, velho, que bonito, cara, caramba. Tem uns detalhezinhos aqui, olha, é tipo, não é quadradão aqui, ó, no final, é tipo uma lança, sabe? Que filé, velho, Toaki, parabéns, velho, você... Nossa, item top, parabéns, Toaki. Vamos testar em algum jogo, porque tem que ver como que fica no jogo, velho. Vai ver se fica bonito, mano. Beleza, mano, entrei aqui no jogo, olha só como que ficou, cara, que... Nossa, velho, muito bonito. Eu entrei aqui no mapa do céu, ó, que já dá pra testar os novos itens que provavelmente vão chegar, olha. E filé também, olha, deixa eu colocar esse urso aqui. É, não tá indo não, porque ele é anta, tá? Era um egg do Egg Hunt aqui, ó, e ele colocou o urso, ó, que equipou o egg em vez do urso. Não entendi, mas tá tudo bem, velho. Eu até gravei um vídeo equipando todos esses itens aqui, se você não viu, vê lá, porque tá bem legal, velho. E olha, vamos aqui, ó, olha que bonito, velho. Deixa eu colocar no gráfico no máximo, pera. Coloquei, olha só que filé que fica, mano, que da hora, velho. Ah, tem esse sharingan aqui, mano. Da hora, gostei, 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 mano. Parabéns, Toaki. E é isso, vamos lá comprar mais, velho, porque não é só Toaki, não, mano. Tem que comprar mais, doido. Tô aqui no perfil do Gianbrox, youtuber, ó, louco. E vamos tá comprando o item dele aqui também, mano, o Gianbrox top, top, top. Vamos lá, é, você vem aqui, ó, tá aqui, ó, coleções. É, só esses três itens que ele tem, mano, então... É, vamos tá comprando, velho. Se ele tivesse mais... Deixa eu ver se é muito caro. 130, 50 e 50. Caraca, doido! Nossa, dá uma baixada aí, Gian, dá aí, na moral, velho. Tô brincando, tô brincando. Vamos, vamos tá comprando esse noobinho aqui, ó, bem bonito, que é tipo um noob, a mãe noob e os noobinhos aqui, ó. Tem a ovelha negra aqui também, ele acha que eu não entendi. Vamos lá, comprar, xixi, comprei, mano. Vamos lá, vamos tá comprando todos aqui, ó. Olha o chifrinho aqui, minha cabeça de tigre eu acho que vai tampar, olha. Mas tudo bem, vamos comprar depois a gente equipa, beleza? Comprei também, hum, e o outro é o quê? Ah, é o... É esse óculos aqui, eu acho... Não sei, não sei. Vamos lá comprar também. Ah, esse é bonito, velho. Eu vou tirar a cabeça de tigre pra gente ver como que fica, velho. Comprei também, agora vamos lá e equipar no avatar, velho. Beleza, mano, equipei aqui, olha como que ficou. Ficou meio grande esse noobzinho aqui. Mas, em geral, o resto ficou bem bonito, cara. E vamos lá de novo testar em algum jogo, né? Pra gente poder ver mais detalhadamente, velho. Como que fica? Porque, nossa, vai ficar bem bonito, eu acho, velho. Mas, ainda assim, nas costas eu prefiro o item do Toaqui, porque é menor e é uma poissa. Eu acho mais bonito. Mas, é isso, vamos lá. Tá, entrei aqui, velho. Olha só como que ficou, velho. Nossa, mano. Que doideira, velho. Esses itens é muito filé. O que eu mais gostei foi do chip aqui. Mas, esse negocinho que parece que tá indo no cinema aqui, tá com o óculos de cinema. Aqueles antigos, sabe? Ficou bem bonito também. Só esse noobinho aqui que é bonito, só que é muito grande, velho. Mas, também, é muito filé, cara. Gostei. Jean aí também tá de parabéns, cara. Os itens, caraca, velho. Vocês são muito bons, velho. Parabéns. Boa, boa. Gostei demais, velho. Provavelmente eu vou estar usando algum, não sei, velho. Mas, é isso, velho. Gostei muito. Vou aproveitar pra comprar essa cabeça de bruxa clássica aqui. Que é um item que todo mundo achou que seria grátis, eu acho. Só que é de Robux, velho. Caramba, que vacilo, mano. Não é grátis. Mas, é bem bonito. É um item, nossa, top demais de Halloween. Caraca, Roblox. Nossa, filé. Só queria que fosse grátis, né, velho. Porque, item grátis é filé, né. Melhor. Porque aí, todo mundo pode ter. Mas, mesmo assim, é legal. Gostei, gostei. E esse viditão, mano. Eu não vou comprar mais, sabe por quê? Porque eu procurei de mais um monte de youtubers. Sério, de verdade. E, tipo, eu não consegui achar. Eu ia no perfil do Roblox dos caras. Só que ia parecer que eu não podia ver o inventário. Eles não deixavam. Então, não dava pra mim saber se ele tinha ou não, velho. Então, desculpa. Só foi desses dois aí mesmo. Mas, mesmo assim, eu acho que ficou um vídeo legal. Ficou um vídeo bom. Porque, deu pra comprar. Gostei, gostei. Tô até usando aqui o negócio do Toaqui e aqui do Gian, velho. Top, top. E é isso, mano. Se você gostou do vídeo, vai... Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal. E ativa o sininho aí que vai me ajudar muito, velho. De verdade. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui, mano. Tinha acabado o vídeo, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Tô brincando, velho. É, eu tô aqui no final do vídeo pra, mano, pedir pra vocês se inscreverem no canal, velho. Que a gente tá quase 40 mil. Quase não, né? Falta um pouquinho ainda. Mas, escreve aí, mano. Ativa o sininho, velho. Compartilha o vídeo aí pro cara, velho. Que tá quase, quase, quase. E é isso. Deixa o like aí, mano. Ativa o sininho aí também, né? Ah, lembrando que eu vou mostrar meu rosto com 50 mil inscritos, hein? Então, né? Tá perto aí, velho. Então, se você quer ver meu rosto, velho, se inscreve aí e compartilha o vídeo pra geral aí, mano. E é isso. Agora é sério, hein? Agora é sério, hein? Falou, falou, falou.